Oi pessoal, tudo bom? Gostaria de gravar esse vídeo com mais um agradecimento a todo mundo que tem curtido, que tem seguido o nosso canal aqui no YouTube. A gente hoje alcançou um número de 15 mil inscritos, isso é um número muito bacana, um número muito relevante e outro número muito relevante a gente está passando já dos 200 vídeos no nosso canal. Então se esse é o primeiro vídeo que você tem assistido o nosso canal, entra lá no nosso canal e clica lá em mais vídeos que você vai ver todos os vídeos que a gente tem com vários temas. Tem muitos temas que a gente gravou 2 a 3, 4 vídeos do mesmo tema, são informações relevantes, informações importantes que se complementam entre os vídeos. E sempre que você assistir um vídeo, por favor, gostaria de pedir para você dar um joinha se você gostou, se você não gostou dá um joinha para baixo, a gente entende e vai tentar melhorar cada vez mais os nossos vídeos. Tá ok gente? Obrigado pela audiência, por todo mundo que tem se inscrevido no nosso canal, 15 mil inscritos e mais de 200 vídeos no nosso canal. O tema que eu separei de hoje é para uma das perguntas que o pessoal mandou para a gente, é questionando a respeito de por que os animais têm a infecção de urina, ou de onde vem, como é que é causada e tal. Bom, muito simples, a principal causa da infecção urinária nos animais, ela vem geralmente de origem alimentar. Então, eu sempre comento com vocês que a alimentação do animal, ela é 80% da composição da saúde do animal. Ou seja, você dando uma alimentação de boa qualidade, evitando muitos supérfluos, você tem 80% de chances de não necessitar de serviços veterinários ou problemas de saúde para o seu animal. Se você realizar todos os check-ups e as manutenções periódicas do seu animal, você tem ainda mais chances de não necessitar de não ter problemas. A gente tem, é claro, alguns problemas genéricos, alguns problemas que já vêm genéticos e problemas que já vêm com gênitos, que já nascem com o animal. Esses problemas são mais difíceis de serem contornados ou serem controlados. Mas todos os demais problemas a gente consegue evitar simplesmente com esses fatores. Principalmente a quem manda muita dúvida a respeito de pele. Então, 80% da saúde da pele também é composta pela nutrição, pela qualidade alimentar do nosso animal. Com relação à infecção de urina, ela também tem um dos principais vilãs para poder chegar ao caso de causar essas infecções de urina, são realmente a alimentação. Uma alimentação inadequada ou desbalanceada. É muito comum a gente atender um animal que tem uma alimentação desbalanceada, ou principalmente composta por alimento humano, resto de comida, muita comida temperada, animais que comem muito petisco, principalmente aqueles ossinhos, aqueles biscoitinhos ou bifinhos, são os principais causadores dessas alterações urinárias, da infecção de urina. E também uma alimentação inadequada. A gente sabe que além de alimentos inadequados, a gente tem também algumas rações de baixa qualidade ou de má qualidade. A gente tem muitas dessas rações no mercado. Se você tem interesse em saber um pouco melhor sobre isso, a gente tem outros vídeos no nosso canal que vão ajudar você a escolher uma boa ração, a melhor ração. Então o intuito de hoje é realmente esclarecer para vocês que a infecção de urina tem a maior causa delas alimentar. Geralmente a alimentação pode ficar um pouco mais forte ou desequilibrada, fazendo esse animal ter poucos nutrientes, ou mesmo ter muitos eletrólitos, muito sódio, muito potássio, muito fósforo, muito cálcio. E dependendo da composição desses nutrientes, esse desbalanceamento nutricional, pode acabar formando a presença de cristais ou mesmo cálculos na bexiga do seu animal. E aí essa composição é que vai acabar geralmente causando essa infecção urinária. Quando a gente tem alimentação muito forte, a gente força de uma urinha ter que filtrar para poder eliminar essa alimentação mais forte, essas toxinas que acabam se formando. E aí essa força dele em conseguir filtrar, a gente acaba tendo essa infecção de urina. E aí vai causar aqueles sintomas que a gente sabe do animal. O animal fazendo xixi constantemente, várias vezes por dia, muitas vezes por dia. Geralmente o animal fazendo xixi é muito escuro, ou mesmo com dor mais forte. Ou fazendo xixi em pequenas quantidades, mas muitas vezes. O animal às vezes com dificuldade para poder urinar, ou até mesmo com um pouco de dor abdominal. O animal às vezes já não quer comer tanto, está um pouquinho amuado. São os principais sintomas dessa infecção urinária. Então a gente tem que ficar atento e se ligar muito com relação ao quadro alimentar do nosso animal. Que esses são os principais causadores. A gente tem também a infecção urinária que vem de origem bacteriana. Ou seja, de algum problema que possa ter acontecido. Seja um trauma, uma briga, uma batida. Que possa acabar causando essa infecção de urina também bacteriana. Que podem vir desde a origem interna. De alguma coisa que o animal tenha comido e feito realmente muito mal. Ou uma doença que o animal esteja combatendo. E realmente esteja em um número muito alto de células inflamatórias. Que possa ir para rim, fígado e bexiga. Ou mesmo outras alterações como eu relatei. Por exemplo, presença de cálculos e cristais. Então sim, essas são as principais causas. Então já esclareci para vocês o que causa e como é que a gente vai fazer a correção disso. Então se você se enquadrou com isso, relata também aqui embaixo nos comentários. É o que você achou do vídeo e relata a sua experiência. E se a gente conseguiu ajudar você em alguma coisa com esse vídeo, por favor, dá um joinha. Se você não gostou, dá um joinha para baixo. A gente entende e vai tentar conduzir o canal para melhorar cada vez mais com mais informações. Então, ok gente. Obrigado pela audiência.